Música Fala galera, beleza? JTB já foi na área de treinamentos, vídeo e comentário pra vocês Se eu estiver trazendo mais um episódio da série O... Não é hoje, JTB é a parceiro A sessão de noob, galera Porra, tem tanto tempo aí Que eu não trago a sessãozinha de noob aí Número fio de 4 pra vocês, cara E hoje eu estou trazendo então, mais uma vez, cara Por que isso? Porque eu estava trazendo bastante No hardline, né, galera? Porque eu estava querendo trazer Pra vocês todas as armas que eu curti lá do hardline Tem várias outras armas lá que eu curti ainda Que eu não trouxe Mas... Eu resolvi trazer no Battlefield 4 aí Porque tinha muito tempo que eu não trazia a sessãozinha De um noob, né? Sériezinha aí que o JTB Joga de infantaria E aliás, nessa série aqui, antes que eu me esqueça Galera, eu tenho que falar logo no início aqui Senão eu acabo me embolando aqui, esquecendo Eu quero... Nesse episódio eu quero trazer Pra vocês uma enquete Eu quero que vocês me ajudem Eu quero o feedback de vocês numa parada aí, galera Que é o seguinte Opa Bom, já sabem que eu estou aqui porque Fiquei espotado no mapa Ai Calma Vai fazer o seguinte Vamos tentar dar a volta aqui, ó Calma Debra Calma que eu vou continuar, galera Vou continuar o pensamento Calma aí, só um minuto Calma Eu quero a ajuda de vocês Eu quero o feedback de vocês, galera Eu queria pedir isso pra vocês Uma certa parada aqui Que é o seguinte Nossa, que nubara que eu dei aqui agora, velho Matei o cara, mas no bem legal É o seguinte O que vocês acham Da série Hardcore ao extremo Ela ser feita Ai Caralho, velho O cara estava onde? Porra, do meu lado aqui, mano Ela ser feita no Battlefield 3 de novo, galera O que vocês acham disso? Sei que muita gente vai gostar Muita gente não vai gostar Mas a questão é a seguinte, galera O Hardline, infelizmente Vou ser bem sério com vocês Tá triste A situação tá triste Você não acha server Simples assim, galera Você não acha Eu vi no mapa só, velho Nem sabia onde ele estava Mas foi certeiro Mesma coisa isso aqui E tá triste a situação, cara Você não acha servidor No Hardline Pra você jogar com seus amigos, cara Ou sozinho Ou seja lá o que for, cara Com seus amigos você até consegue às vezes Porque, porra Caralho, mano Que mentira esse tiro aí Porque Porque você entra no servidor, tal Lota lá com seus amigos, tal Mas sozinho, cara Porra, tá difícil, galera Não é mais hardcore Porque TDM hardcore já não é um modo de jogo muito jogado Vamos dizer assim Pra você achar Tem que ter um Tem que ser um jogo com uma variedade Meu Deus do céu, velho Tem que ser um jogo com uma variedade boa De servidores, né Tipo Battlefield 4, tal E o Hardline não tá, irmão Eu já tinha dito isso anteriormente E agora eu volto a dizer, cara Tá triste a situação Tá triste mesmo, galera E Cara É É uma situação que eu Eu fico chateado Não é todo mundo que fica Alguns nem ligam, tal Mas eu não, cara Eu fico muito chateado com uma situação dessa Sabe por quê? Porque é um jogo novo, cara Porra Que 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 a EA tinha na cabeça Quando ela lançou um jogo desses Que em menos de dois meses Você não recebe do E, galera Eu tô falando isso E tem até dados aí Da própria Visceral, tá ligado? Falando sobre isso Eles falaram que até pensaram Em abandonar o jogo, cara Entendeu? Eles falaram Um jogo que acabou de lançar Os caras pensaram em abandonar Isso no PC Porque, de acordo com eles No console Tá de boa ainda Meu Deus do céu, velho Quanto caro Vou até fingir que eu vou pra lá Mas eu vou por aqui mesmo Destrói aqui o beacon Não destruiu Ele vem por aqui agora mesmo de novo Não matou o cara Mas vai matar agora Matou os dois Agora vai voltar por aqui Finge que vem por aqui Mas vai por aqui E volta por aqui Meu Deus do céu E volta e desce Caralho, velho Meu Deus do céu Enfim Eles pensaram em desistir do jogo, cara Vocês tem noção do que é isso? Calma Calma Acabou Tá limpo Tá limpo Caralho Dei uma rejebrada louca aqui agora, hein, velho Puta que pariu, mano Enfim Um jogo que acabou de ser lançado A víscero pensar em acabar com o jogo Tipo assim Ah, não Vamos parar de investir nele Porque Não tá dando retorno Não vai dar retorno E tal Pô, tem muito cara aqui, velho Esse cara tá embaixo Ou tá bem em cima Ah, tá embaixo mesmo, ó Ah, vacilão Tá vendo aí, comédia Tá uma situação triste, mas Fazer o que, né, galera O jogo tá assim A gente não pode fazer muita coisa Ó, os caras caindo aqui Não, até olhei a hipótese Porque eu pensei que tava caindo de paraquedas aqui Era beacon e tal Mas porra nenhuma Os caras tão ali é pesão mesmo Corre não, vacilão Corre não, vacilão Corre não, vacilão Não corre, vacilão Então, galera Fica aí pra vocês O meu pedido de feedback Por favor Deem seu feedback nesse vídeo Comentem o que vocês acham de voltar Eu sei que muitos vão gostar aí de Da ideia Cara, acabei de acertar Tem uma prova aqui já É que eu tô tão costumado De acertar esses S.R.O.W. Assim que eu nem Nem tipo Nossa, que fimícia É que S.R.O.W. é muito bom Quando você pega o jeito disso aqui, galera É É, vamos dizer assim Pra quem não tem muito jeito Quem não conhece muito Pensa, nossa Nossa, que tiro Épico Não sei o que Quando tu pega o jeito disso aqui Você vê que é um bagulho comum Acertar um S.R.O.W. desse aí Então Deem seu feedback, galera Por favor Comentem o que vocês acham Sobre isso Tudo que eu falei Sobre a questão do Battlefield 3 Sobre a questão do Hardline Se quiser comentar também a sua opinião sobre isso aí Do porquê o jogo tá sendo Ah, vou morrer aqui, vou morrer Sobre o porquê do jogo Tá ruim desse jeito Se bem que a gente já sabe, né cara A gente já sabe Eu acho, na minha opinião, que a EA cagou no pau Fazendo um jogo de polícia e ladrão Me desculpem pra quem gostou do jogo Eu também gostei, galera Eu não tô falando mal do jogo Se você gosta do jogo, se você gostou do jogo Não entenda isso que o JB tá falando agora Como uma ofensa Ou como uma crítica desse tipo, não Tipo assim, ah, você é um merda porque você gosta do jogo Não é isso Eu gostei do jogo também, porra O negócio é que a gente tem que ser sincero Mesmo gostando do jogo, a gente tem que ser sincero Não colou Não é uma parada que cola com o Battlefield Ah, mas você Foi como eu mesmo falei É uma parada que você tem que jogar Um jogo pra você jogar pra se divertir com seus amigos Tal, de vez em quando Não é um jogo muito sério Mas Infelizmente o pessoal Não veio dessa maneira O pessoal simplesmente não gostou E foda-se Ponto final Tá down Calma Ué Como que eu não acertei esse tiro nesse cara, velho Caralho Ele usou proteção Agora que eu vi Ah Troll Filha da mãe, mano Então eu espero que vocês Entendam aí Pra galera que curtiu bastante a Hardline Gostou da Rádio Caras Temo Tenha em mente uma coisa, cara Caralho No B No B legal Calma, eu vi uns tênis falando Eu acho que eu vi, hein Quase que eu morro ainda pro chinês Ó, tem outro Bora onde? A gente para aqui, ó Calma Nasce, galera Nasce Vai lá, vai lá Vai time Ih, eu vou até sair aqui Que esse barco vai tentar Vai tentar explodir aqui Você gostou da Hardline? Tenha em mente uma coisa, cara A parada legal do Ó, veio daqui de fora, ó Do Hardcore ao extremo São as rages, cara Isso que é o legal do Hardcore ao extremo Nem é tanto Ai, meu Deus Já era, morri O barco começou a estuprar aqui Já era Não é tanto assim o jogo, né O jogo é bacana, né O Hardline e tal Legal Mas o mais maneiro do Hardcore ao extremo Eu acho que o pessoal mais gosta São as rages Paz, zoações Os desafios JB tentando fazer o desafio Então mesmo que você curta bastante aí O Hardline Vai ficar legal no BF3 também Fora que, porra Vai dar aquela retornadazinha aí Ao Ai, vai dar aquela nostalgia De Battlefield 3 aí 22 danos Beleza Tá bem ralfadinho já Dá pra gente pegar aqui assim, ó Metei por aqui assim, ó Mata esse cara primeiro Senão a gente vai morrer Se eu não matasse esse cara Descesse Ele ia me pegar Com certeza Então A melhor opção foi fazer isso aqui mesmo Ai, calma Calma Deixa ele passar E a gente vem pra cá Calma aí Beleza E vamos pegar esse maluco agora Se ele não fizer nem uma curva Não tem nada Nossa senhora Agora eu errei de bobeira, cara Porra Errei por bobeira mesmo, mano Calma Esse aí Esse aí Não tinha nem como errar, velho Na moral mesmo O cara tava planando Ai, planando daquele jeito ali Nossa, olha Olha a nubada Que eu dou de vez em quando, velho Tudo bem que tá com o servidor gringo Ping alto Passa Vai vir de doze, parceiro Vamos embora então Vamos brincar de doze então Também tem minha doze aqui Vamos lá Ai, ai, ai Calma, calma Acho que não vai rolar brincadeira Não vai dar pra brincar Vai ter que fazer o seguinte Ó, o cara tá esculachando mesmo aqui, parceiro Caralho, mano Cadê esse maluco? Vamos brincar de doze então Tentou me puxar na faca ainda Você viu, velho Caralho, mano Ó, ó Safadão Ai, caralho Você tá cego, velho Porra, mano Não posso nem falar muita coisa não Porque eu também caí nessa Claimando esse maluco Ah, mano Esse buraco é muito Esse buraco aqui É a maior trollagem que tem nesse jogo Esse buraco aqui, velho Calma aí Vamos pegar esse barco aqui Dá um down nesse barco aqui Só de brinks Que ele tá Ai, caralho Vamos dar um down no helicóptero primeiro Tá down Helicóptero down Helicóptero é GG Não é, parceiro Pra acertar um Zestral Assim quando vem Não vem Desse jeito que esse maluco veio Mais um Mais um Jotab mais um Calma Deixa ele virar Vai fazer a curvinha dele Aí agora a gente vai umzinho aqui E... Muito perto Estral também tem esse problema, né, cara Quando o cara tá muito perto assim É meio difícil de acertar Pelo menos pra mim, cara Calma Deixa ele dar uma distanciada Se ele dar uma distanciada Fica melhor pra mim Calma aí Olha quanto, velho Vamos pegar esse aqui agora Estral é uma delícia, galera Usem Estral Olha aí, ó Acertei Caiu Estral é muito bom Muito bom mesmo Calma Aí, eu nasci com o parceiro aqui E troquei de mira agora Botei... Tô com a CWR ainda Mas botei uma... Uma Cobra só de Brinks Vamos ver como vai ficar aqui Tem o helicóptero chegando Vamos pegar já no Estral Se ele demore, claro Continua assim, irmãozão Aí, tá vendo? É muito GG pra pegar helicóptero no Estral, galera Quando você pega o jeito, parceiro É... Tranquilo pra caramba Só que quando o cara tá perto Aqui nesse aqui Aí que dificulta pra você Aí dificulta Porque o Estral, ele é lento, ó Mesmo pertinho assim Você não acerta não, ó Ó Vai bater, ó Ai, meu Deus do céu A parte de já tá acabando aqui, infelizmente Mas é isso aí, parceiro Esse Raw aí Launcherzinho De escolha do JB Praticamente que sempre Caralho, que vacilão, hein, velho Praticamente que sempre aí E... Partindo de acabando Então é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram aí Não esqueçam de conferir os links da descrição Na descrição você vai encontrar o site E o canal da Estúdio PC Como eu sempre digo Estúdio PC é o menor preço Melhor atendimento Os caras são foda Os preços são foda E o atendimento é foda, parceiro Então Dá aquela conferida aí Que com certeza Vale muito a pena aí, cara E, ó Eu já consegui mais que os caçar Já consegui derrubar um jato uma vez Com essa Power Gun aqui, parceiro Vai, vai Vai que cola aí, parceiro Então é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo Aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí